Às vezes ocorrem situações que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Olá, eu me chamo Ronan Santos e gostaria de pedir para você tacar o dedo no like, se inscrever no canal e fazer o serviço completo, beleza? Roda logo essa vinheta! Um casal estava pegando a estrada quando notaram algo estranho. O cara está com uma melancia na cabeça, passa aí, filho, para chegar mais perto. Na falta de um capacete, use uma melancia. Ué, o gênio do motociclista só tinha um capacete e para não pegar multa dos corujinhas, teve a ideia genial de colocar uma casca de melancia na cabeça. Acredite se quiser. Isso me faz lembrar dois ditados. O primeiro é, o melhor do Brasil é o brasileiro. E o segundo, o Rio de Janeiro não é para amadores. É claro que você que está vendo, nunca deve fazer isso, afinal de contas, é sua vida que está em jogo. Na falta de um capacete, use uma melancia. Dizem que nem todo herói usa capa, porém, às vezes, eles usam espadas. Um homem que ficou conhecido como Samurai de BH impediu o furto de bicicletas do seu prédio usando uma katana. O fato ocorreu na zona centro-sul da capital mineira. Os suspeitos já estavam tirando as bicicletas do prédio quando viram a aproximação do morador. Na fuga, os malandros acabaram abandonando os itens furtados, que foram recuperados pelo justiceiro. Uma tádiva dos ninjas. O corajoso se chama Alisson de Jean, e ao contrário do que parece, não é um samurai de verdade, mas sim um fisioterapeuta. Em seu perfil no Instagram, ele afirmou que essa foi a terceira vez que os suspeitos invadiram seu prédio, e que por isso resolveu fazer alguma coisa para espantá-los. Segundo o mesmo, ele ouviu um barulho do seu apartamento, e quando olhou no aplicativo de câmeras do condomínio, viu que os ladrões tinham invadido, rapidamente pegou uma espada que ele usava como decoração, e desceu no elevador, já que não ia dar tempo de chamar as autoridades. O Chokinós da vida real afirma que não era dono de nenhuma das bicicletas, e só foi atrás do trio para evitar que os itens dos seus vizinhos fossem levados. A polícia parabenizou o homem pela coragem, mas alertou para ninguém tentar fazer esse tipo de coisa, afinal de contas, os tempos do Rei Arthur já passaram. O fisiculturismo feminino está crescendo a cada dia, principalmente no nosso país. E a atleta que está bombando atualmente se chama Franciela Matos, e é brasileira. Para falar a verdade, ela está sendo considerada a melhor fisiculturista do mundo. A loira já foi tricampeã olímpia, e mais recentemente venceu o Arnold Classic 2024, um dos maiores campeonatos do mundo, levando a quantia de 10 mil dólares para casa. A musa marombeira recebeu o troféu das mãos do próprio Schwarzenegger, considerado o maior nome do fisiculturismo mundial. Porém, ela não quer parar por aí, e quer alcançar voos cada vez maiores, e se tornar uma lenda do esporte, assim como seu maior ídolo. Quem disse que o Brasil é terra apenas do futebol? Franciela Matos está aí para colocar o país no mapa, quando o assunto é fisiculturismo. Imagine a Real Barro em qualquer lugar do mundo? É isso que te proporciona o mais novo evento da Apple, o Vision Pro. Um óculos de realidade aumentada que te transporta para outra realidade. Muita baguncinha e muita diversão. Imagina a paz que deve ser fazer o número 2 no topo das montanhas do Himalaia. Porém, se você quiser ter experiência, vai precisar tirar o escorpião do bolso, meu filho. Já que no Brasil, o tal aparelho pode custar mais de 30 mil reais. Tá maluco? Com esse dinheiro, eu compro a passagem, viajo para a Ásia, subo a montanha do Himalaia e faço lá mesmo. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Katerine é uma jovem de 24 anos que possui uma doença rara chamada síndrome postural ortostática taquicardizante, que faz com que o seu coração acelere ao passar da posição sentada ou deitada para de pé, podendo ter um ataque cardíaco se não tomar um remédio a tempo. Porém, o seu cachorro, chamado Bailey, foi treinado para ajudá-la. Nesse vídeo, ela estava passando mal no chão da sua casa, sem forças para levantar. Incrivelmente, seu cão pegou o medicamento na pia, abriu a geladeira e lhe deu uma garrafa de água para engolir o comprimido, salvando assim a sua vida. E isso já ocorreu mais de uma vez. O cão é o seu fiel companheiro, já que a moça mora sozinha e, por isso, pode contar apenas com seu mascote, que reconhece as crises e age rapidamente. Além de servir como cão-guia, esses animais também podem ajudar em situações como essas, sendo praticamente um enfermeiro 24 horas ao seu lado. Veja esse senhor ostentando seu lindo cabelo loiro. Pera! Bom, pelo visto, não é apenas as mulheres que têm seus truques de beleza, não é mesmo? Esse tiozinho estava assistindo um jogo de beisebol do seu time de coração, chamado Houston Astros, porém, acabou sendo flagrado pelas câmeras da TV, bem na hora que deu uma bela enxugada na careca. E esse momento passou ao vivo em todo o país. Coitado desse cara, né? Agora todo mundo vai saber o seu truque para impressionar as gatinhas. Os narradores do jogo ainda tiraram sarro com ele, que não tem culpa nenhuma de ser pouca telha. Pelo menos ele não se conformou e deu um jeito de contornar o problema. Vamos bater uma salva de palmas para esse cara. A pior coisa da cidade grande são os congestionamentos, né? Segundo pesquisas, 36% dos motoristas passam por dia mais de uma hora em engarrafamentos. Porém, qual o melhor remédio contra o estresse? A pescaria. Não é possível. Esse homem estava em um trânsito que não andava de jeito nenhum. Então pegou sua vara de pescar, lá ele, e começou a fazer aquilo que mais gosta. Enquanto os outros motoristas ficaram com raiva buzinando à toa, o de bem com a vida ficou só na manha da piranha. O vídeo foi postado pelo atleta de pescaria chamado Jared Sporin no seu Instagram. O profissional no assunto, que também estava preso no mesmo condicionamento, se espantou quando viu um desconhecido pescando logo na sua frente para passar o tempo. Por isso, escreveu na legenda, GÊNIO! E realmente, o cara tá à frente do seu tempo. O miserável é um gênio! Quem passa pelas ruas da cidade de Songkala, na Tailândia, pode se surpreender ao ver essa cena. O simpático cão da raça pitbull, com um juba e um raiban, já virou atração turística do local. Ele fica todo cheio de pose em cima de uma motoca, e não se importa em tirar foto com os turistas. Seu nome não poderia ser outro, né? O Leon é animal de estimação do dono dessa loja bem ao fundo. Segundo o comerciante, ele adotou o cachorro ainda filhote, e sempre o vestiu de maneira descolada. O cão mais da hora do bairro gosta de ficar em cima da motocicleta olhando o movimento da rua. O bom é que nenhum ladrão vai se atrever a roubar o veículo do seu dono, pois ele fica sempre de vigia. Por que está me olhando, idiota? Esse gigantesco edifício de 26 andares, localizado no centro da China, não é um shopping center? Muito menos apartamentos para as famílias, mas sim uma fazenda de porcos. Essa, que é a maior granja de suínos do mundo, é o que tem de mais moderno no setor agropecuário. Tudo é monitorado por câmeras. Os bacons ambulantes são transportados por elevadores industriais. E os comedoros possuem tecnologia avançada com inteligência artificial, que reconhece quando o animal está com fome e libera a quantidade certa de rango. Falando em comida, por dia são uma tonelada de alimento consumidos pelos primos da Peppa Pig. Por ano são produzidos 1,2 milhões de porcos, gerando 150 toneladas de carne suína. Cê é louco? Vai gostar de porco assim lá na China? Imagine jogar Mario Kart só que na vida real. É isso que a empresa Barocard Bisping proporciona para os seus clientes. Só é uma pena que essa pista fique muito longe, lá na Alemanha. Mario Kart in Real Life Eles misturam a emoção do kart, a diversão dos videogames e a imersão da realidade aumentada, criando algo mágico e único no mundo. Durante a corrida você pode jogar itens nos seus adversários, como foguetes, barris de petróleo e cascas de banana. Tudo é projetado no chão mesmo, e ao ser atingido, o seu carro fica 3 segundos sem poder acelerar, dando a oportunidade de ser ultrapassado pelo adversário que fez o ataque. Também dá para pegar power-ups como turbos e nitros, e assim ganhar mais velocidade. Será que esse é o futuro do kart? Se um dia algo assim vier para o Brasil, quero ser o primeiro da fila para experimentar. Sabe aquele cruzamento que não tem sinal e é muito difícil de passar, véi? Principalmente em horário de pico? Esses dois amigos, que eu vou chamar de Tico e Teco porque não sei o nome, bolaram uma ideia genial nunca antes vista pela humanidade para contornar esse problema. Dá só uma olhada. Mano, não é possível. Depois que o Tico atravessa na faixa, obriga os carros a pararem. Daí é só o Teco ir mais na frente e pegar o seu parça. Isso que eu chamo de ter um amigo de parar o trânsito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.